Nesse vídeo eu separei uma relação de aplicativos que vão te possibilitar fazer uma Rela Extra e ganhar dinheiro apenas com o seu celular. E o melhor é que os aplicativos que eu listei no vídeo de hoje são todos compatíveis com o iPhone. Bora conhecer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak. E para quem deseja fazer uma Rela Extra de forma online, mas não tem acesso ao computador, busca formas mais práticas e rápidas para conseguir fazer um dinheirinho aí utilizando apenas um celular. Os aplicativos são uma opção, é por isso que eu sempre estou pesquisando novos aplicativos e trazendo dicas aqui para o canal. E é nessa que os usuários de iOS acabam ficando um pouquinho chateados, já que a gente tem mais possibilidades de aplicativos de renda extra direcionados para Android. Mas as dicas de hoje, todas elas aí servem para iPhone também. E antes de começar a te apresentar as dicas dos apps, eu quero te convidar rapidinho a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Aqui nós temos de 2 a 3 vídeos por semana com muito conteúdo e dicas envolvendo o universo de renda extra online, formas de você ganhar dinheiro trabalhando de casa. Já aproveita, ativa esse sininho aí, porque assim que eu postar um vídeo novo você vai ser notificado, vai poder conferir a dica em primeira mão. E também te convido a deixar aquele like, que é para ajudar a nossa comunidade a crescer ainda mais aqui no YouTube. E agora, bora conhecer os apps de hoje. E o primeiro app é uma plataforma que te paga em euro, vale muito, mas muito a pena. É um aplicativo inédito que eu ainda não tinha comentado sobre ele aqui no canal. E uma das coisas que eu mais gosto dele é que a pontuação para você conseguir acumular ali o mínimo para saque não é absurda. É bem ok e corresponde aí ao valor de 20 euros que você vai ganhar aqui por meio desse aplicativo, que na cotação atual aí sempre tem variações, mas está valendo aí um pouco mais de 105 reais. O link para instalar o aplicativo vai ficar aqui no primeiro comentário fixado, aí você vai ser redirecionado aqui para a sua loja de aplicativos, seja Apple Store ou seja Google Play. E aqui como eu estou utilizando um iPhone, a proposta do vídeo são dicas para iPhone também, eu estou aqui na Apple Store e vou clicar aqui em obter o aplicativo. Você vai fazer o processo normal aí de instalação. Instalou o aplicativo, a gente vai clicar aqui em abrir e vai clicar em registrar. Novos usuários precisam seguir esse passo a passo. Você vai preencher aqui as suas informações de nome, e-mail, senha, sexo, data de aniversário, país e clicar que concorda aqui com os termos de uso e depois vai clicar em registrar. Aqui vale ressaltar que como essa plataforma paga via PayPal, eu indico que você utilize sempre ali para se cadastrar o mesmo e-mail que você tem cadastro no PayPal também, para não ter problemas com o seu saque, tá bom? A próxima tela que vai aparecer para você é essa, com a mensagem de que agora você é membro da plataforma. Depois você pode clicar aqui em siga, indico que você permita as notificações. Assim, né, pode ser que o aplicativo te mande notificações de novas pesquisas. Mas eu sempre gosto de destacar que não confie só em receber as notificações, que é importante você acessar regularmente o aplicativo, porque pode ser sim que tenham pesquisas disponíveis, porém que o aplicativo não mande notificação. E a interface do aplicativo é essa, é bem simples de usar. Aqui nesse primeiro campo é onde vão aparecer as pesquisas, daí aqui também tem os pontos onde vai aparecendo aqui a sua pontuação, e também aqui as configurações. Esse é um aplicativo de responder pesquisas remuneradas, por isso eu indico bastante que aqui em configurações, você venha nessa opção aqui de questionário de perfil e responda aqui todas essas perguntas. Isso vai ajudar a plataforma a traçar o seu perfil e poder direcionar pesquisas de acordo aí com o seu perfil. Outra informação importante é que essas pesquisas necessitam daquele perfil consumista que eu sempre estou comentando aqui no canal. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar aqui na descrição o link de dois vídeos, onde eu dou dicas, inclusive de respostas aí, que podem te ajudar a aumentar aí as suas chances de ser qualificado nas pesquisas. É bem válido você assistir esses vídeos, porque tem dicas bem importantes por lá. Outra dica legal aqui do app é que você tem como indicar, então clicando aqui em pontos tem essa opção de compartilhe, aqui onde você vai ganhar pontos por cada usuário que você convidar. Você pode clicar aqui em copiar o seu link e compartilhar nas suas redes sociais, grupos de interação, grupos de renda extra, vai te ajudar a acumular pontos também. Outra informação que eu acabei pulando e esquecendo de dizer é que preenchendo aqui o seu perfil, até tem aqui nesse menu pontos, né, de que você ganha 500 pontos apenas por preencher o seu perfil. Então vale muito a pena aí você reservar uns minutinhos para fazer esse processo de preenchimento do seu perfil. Fora que ao se cadastrar você vai receber um e-mail de confirmação, onde fazendo essa confirmação, essa verificação, você também vai ganhar 100 pontos aqui no aplicativo. Então você já começa aí com uma excelente pontuação. E assim que você tiver o mínimo de pontos aqui em cima acumulados, vai habilitar a opção de resgate para você conseguir sacar diretamente na sua conta do PayPal. Outra grande vantagem dessa plataforma é que ela não cobra taxas, então você vai receber o valor limpinho ali na sua conta do PayPal. O prazo de pagamento é de até 3 dias úteis e eu vou deixar agora aí na tela uma prova de pagamento para te mostrar que de fato esse é um aplicativo, uma plataforma que paga de verdade. E agora vamos para a nossa segunda dica. O link do segundo aplicativo para você fazer renda extra e ganhar dinheiro pelo seu celular também vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E nós estamos falando do app da Teleparking, que tem a proposta de você ganhar dinheiro realizando missões. Por isso, assim que você instalar o aplicativo e abrir ele pela primeira vez, é importante que você permita que o aplicativo verifique a sua localização para te mandar as pesquisas ali próximas da sua região. Como eu disse, o objetivo principal aqui do aplicativo é oferecer missões. Eles se intitulam ali a plataforma como a maior plataforma de trade marketing do mundo. E as missões que você vai conseguir acessar dentro do aplicativo tem o objetivo de verificar preço, monitorar pontos de vendas, também conhecer os hábitos e as preferências dos consumidores. Fora que de vez em quando não é muito comum, mas de vez em quando também tem pesquisas que você não precisa se deslocar, apenas responder aqui dentro do aplicativo mesmo. Por isso também é importante, fica a dica aí, de você acessar constantemente o aplicativo em busca de novas oportunidades. Apresentando aqui o app rapidinho para você, vai sempre aparecer aí um mapinha que vai estar embaçado aí na gravação, mas esse mapinha te permite conseguir visualizar as pesquisas disponíveis aí na sua região. Então você pode fazer esse movimento de pinça aí procurando novas pesquisas. Nesses três pontinhos no canto superior aqui do aplicativo vai ter esse menu, onde vai aparecer o seu saldo, os seus dados, os seus históricos de pesquisas aí, e também a opção de indicar amigos caso você queira. Nenhum desses aplicativos pessoal, mesmo que tenha a opção de indicar, não é obrigatório. Você indica se você quiser, se não quiser você pode utilizar o aplicativo normalmente, você vai conseguir sacar, resgatar, ter acesso a todas as ferramentas, tá bom? Para você conseguir resgatar o seu saldo dentro da Teleporting, você vai clicar aqui em Minha Carteira, sendo que o mínimo para saque é no valor de R$ 25,00 e você consegue resgatar via TED ou via Pix. Eu pelo menos prefiro a opção via Pix. Aí você clica aqui em Solicitar Saque, você pode adicionar aqui o seu banco, né? E nessa tela você escolhe se você quer receber via TED ou via Pix. O aplicativo paga bem rapidinho, costuma cair no mesmo dia que você solicita o seu resgate. E aqui no canal nós já temos um vídeo completo, mais detalhado e minucioso sobre a plataforma, onde eu mostro ali todo o passo a passo de instalação, de cadastro. Se você quiser conferir esse vídeo, eu vou deixar ele passando aí nos cards também aqui na descrição. E agora nesse momento aí da tela também eu vou compartilhar com vocês uma prova de pagamento para você ver que de fato é um aplicativo que paga sim e paga corretamente. E o próximo aplicativo que te possibilita ganhar um dinheirinho fazendo uma renda extra apenas pelo seu celular e que já se tornou um dos meus favoritos é o app Olá Nota. O link dele, assim como os demais, vai ficar aqui no primeiro comentário fixado. E esse aplicativo te permite ganhar dinheiro enviando fotos daqueles cupons fiscais amarelinhos que a gente costuma ganhar no shopping, nas lojas, supermercado, padaria e que a gente descarta. Por que não aproveitar então eles, né, para fazer um dinheirinho? Para se cadastrar é muito fácil, você instala o aplicativo assim que você abrir ele pela primeira vez, preenche as suas informações, você vai receber uma verificação por e-mail, é muito importante que você clique em confirmar lá no e-mail que você vai receber para não ter problemas ali com a plataforma. Inclusive, como eu já mencionei sobre esse aplicativo aqui no canal, também no meu outro canal de renda extra, de vez em quando alguém comenta lá, mas eu não consegui resgatar. E quando eu vou conversar com a pessoa, eu pergunto, ah, mas você fez isso? Ah, mas você fez aquilo? E a pessoa ali nem sequer prestou atenção no vídeo, nem sequer seguiu o passo a passo. Tem gente que não verificou o e-mail e depois quis resgatar e não conseguiu resgatar. Por isso que é importante que no vídeo, pessoal, vocês prestem atenção no passo a passo. Vai ser fundamental para você conseguir utilizar aí o aplicativo. Tem gente que não tem paciência, depois não consegue resgatar e ainda fica bravo com o aplicativo. Bom, e para você que é novo usuário, acessando o aplicativo pela primeira vez, cadastrando o meu código de indicação, assim que você enviar a primeira nota, você vai conseguir 200 pontos. É muito top. Eu vou deixar o meu código também aqui na descrição, juntamente com o link. Para você preencher o código de indicação, você vai clicar aqui em nota. E aqui no meu caso eu já preenchi, mas no seu primeiro acesso vai estar habilitado ali um campinho para você preencher o código de indicação de alguém. E aqui você pode explorar o aplicativo com calma, mas para você enviar as notas, você vai clicar nesse menu aqui do meio, nessa câmera, e já vai habilitar aqui para você tirar foto da sua notinha, lembrando que precisa ser nítida. Inclusive você precisa se atentar às regras. Eu sempre bato muito nessa tecla, até aqui em cima tem aqui a opção de regras, porque tem gente que não lê, como eu disse, não tem paciência, não cumpre as regras do aplicativo, depois não adianta reclamar que não recebe. Aqui mesmo já tem várias informações importantes aí sobre as notas que são aceitas e que não são aceitas para você se atentar. É importante destacar que o cupom fiscal que você enviou precisa ser aprovado. Então você vai conseguir acompanhar tudo isso aqui pelo aplicativo mesmo. E caso você queira indicar o aplicativo para os seus amigos, você clica aqui nessa opção de carteira, rola até um pouquinho mais aqui para baixo, e vai aparecer aqui o seu código para você poder compartilhar aí com seus amigos e ganhar alguns pontinhos por isso também. Aqui mesmo nessa opção de carteira é onde você vai conseguir fazer o seu resgate. Lembrando que o mínimo é a partir de R$15,00 e que você vai receber via PayPal. Aqui no caso, para você resgatar esses R$15,00, você precisa apenas de mil pontos. O aplicativo pede até 10 dias úteis para fazer o pagamento e é mais ou menos esse tempo aí que demora mesmo para ele pagar, mas ele paga sim bem direitinho. Já vou deixar aí na tela para você poder conferir uma provinha de pagamento. E agora vamos para a dica do nosso próximo aplicativo. E o próximo app é compatível com o iPhone e tem a proposta de você ganhar por assistir vídeos. O link dele vai ficar no primeiro comentário fixado e aqui é importante que você se cadastre utilizando o mesmo e-mail do PayPal. Esse daqui é o feed do aplicativo. Provavelmente vai estar meio embaçado aí quando aparecer os vídeos para não dar direitos autorais. Mas aqui você vai ganhar pontos até mesmo sem assistir nada. De vez em quando aí soma alguns pontos aqui no seu saldo só por ficar com o aplicativo em aberto. Aqui também tem esse presentinho que quando você clica exibe um anúncio e você também ganha recompensas. E aqui você pode navegar, inclusive pesquisar aqui nessa lupinha o vídeo da categoria que mais te interessar. Uma dica muito legal desse aplicativo é você ouvir música. Você pode colocar clipes, né? Vídeos de música. Ficar ouvindo uma música ali no seu dia a dia quando você não estiver utilizando o seu celular e ir ganhando pontos. É, eu acho bem sensacional. Esse aplicativo é da empresa Give que sempre pagou muito direitinho e eu nunca tive problemas em receber aqui por meio desse app. Nessa segunda opção aqui do aplicativo você pode criar playlists o que também é uma função muito legal. A próxima opção é o carteira. Aqui note que eu já fiz vários saques já fiz vários saques aqui pelo Payeer é uma plataforma que inclusive eu pretendo trazer vídeo aqui no canal ensinando como cadastrar e utilizar já está tendo vários aplicativos de renda extra que está trazendo essa opção de receber via Payeer e está sendo bem interessante. Mas eu já consegui resgatar via PayPal também quando você arrasta aqui para o ladinho tem a opção de resgate via PayPal e também paga direitinho já vou aproveitar e deixar aí a provinha de pagamento. A única observação é que o mínimo para saque no PayPal é um pouquinho maior. Aqui no PayPal você vai conseguir sacar com no mínimo 1 dólar e 4 centavos acumulados, tá? E quando é aqui via Payeer o mínimo para saque é mais baixinho é apenas a partir de 19 centos de dólar. A próxima opção do aplicativo é convidar amigos então tem sim essa opção e para finalizar aqui tem como se fossem algumas ofertas para você realizar dentro do aplicativo e ganhar pontos. Então fora assistir vídeos também tem outras formas de você ganhar aqui dentro do app o que torna ele uma opção aí muito legal. Bom, e caso você não saiba eu tenho um grupo no Telegram que fica aberto todo final de semana para que você possa compartilhar os seus links de indicação foi uma forma que eu encontrei aí um canal para que as pessoas possam se ajudar. Então se você ainda não participa do grupo o link dele fica sempre aqui no primeiro comentário fixado e dessa forma as pessoas conseguem interagir e se ajudar compartilhando seus links de indicação. Eu gosto sempre de encerrar vídeos onde eu falo sobre aplicativos destacando que não tem como ficar rico com aplicativos de celular. É uma forma mais rápida, mais fácil daquele caminho do mais rápido e fácil que eu já expliquei aqui no canal se você ainda não assistiu esse vídeo vale a pena também vou deixar ele aqui nos cards mas eles sim funcionam pagam direitinho eu sempre compartilho aí com vocês prova de pagamento sempre testo antes só é importante destacar que não tem como fazer ganhos surreais e absurdos por meio deles. Também o tempo que você vai demorar para acumular os mínimos para saque vai variar de acordo com a tua disponibilidade isso é algo que depende muito de cada um. E essas foram as dicas do vídeo de hoje eu espero muito que você tenha gostado e se você chegou até o finalzinho do vídeo aqui junto comigo eu te desafio a comentar a nossa frase secreta aqui embaixo ganhando dinheiro com o meu iPhone para eu poder reagir e responder o máximo de comentários aí de vocês eu vou ficando por aqui e eu te espero no nosso próximo vídeo tchau!